Boa tarde, pessoas! Maravilha! Olha o que eu vou falar aqui pra vocês. Rapaz, hoje eu tava lendo esse texto aqui e eu lembrei do meu amigo Sérginho. Meu amigo Sérgio. Meu amigo Sérgio, ele é cunhado do Marcelo. Meu amigo Marcelo é marido da Raquel. A Raquel é a irmã da Regiane. E a Regiane é a esposa do Júnior, os amigos, né? Então, assim, família abençoada. Então, assim, o meu amigo Sérginho, nós nos encontramos ali no caminho a 1900 e bolinha. Ele ainda não era casado, ele tava estudando ainda, andava de a pé, rapaz. Andava com o chefeitinho branco do pai dele. E nós conversamos, ele falou essa passagem aqui, ó. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando. Como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. A vocês, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que a glória, o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se alguém de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino. Então, rapaz, eu já queria, ó. Estou lendo aqui, 1 Pedro, 1 Pedro 4, eu li aqui no 12. Ah, não é dessa passagem aqui não. Rapaz, eu perdi a passagem, hein. Mas, sabendo que vocês estão passando por aflições, vocês estão passando por dificuldades, por lutas, vocês têm que entender que, nas outras igrejas, nos outros lugares, pessoas também estão passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas aflições, pelas mesmas perseguições. Então, vocês têm que se alegrar, porque vocês estão sendo perseguidos. Por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus. Por causa do reino do Senhor Jesus. Porque vocês estão cheios do Espírito Santo. Vocês estão recebendo o Espírito Santo. Vocês recebeu a promessa do Espírito Santo. Vocês recebeu a palavra do Espírito Santo. Você recebeu a palavra de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, para que vocês pudessem ter bom ânimo. Para que vocês estivessem alegres. Aqui, ó, aqui, ó. 5, 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que, no mundo inteiro, os seus irmãos, na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus, que tem por nós um amor sem limite, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Achei. Era isso aqui. Então, meu amigo Sérginho, meu amigo Sérgio, nós chamamos de Sérgio só para os mais íntimos, os mais chegados, chamamos de Sérginho, né? Só que o nome dele é Sérgio. Então, nós nos encontramos, e isso quer dizer que foi há 20 anos atrás. Há muitos anos, hein? Muito tempo, hein? Rapaz, era muito tempo. Põe tempo isso, hein? Não conta muito tempo, não, senão vai falar que a gente é velho. Então, é essa palavra que eu quero falar aqui, lembrando aqui do meu amigo Sérginho. Rapaz, mas o tempo passa, né? Só que aqui, ó. Lembrando que os irmãos, em todo o mundo, tem pessoas sendo perseguidas, tem pessoas sendo zombadas, pessoas sendo criticadas. Ou, a pessoa está criticando. Não é você, não. Ela está criticando, é o reino de Deus. Está criticando, é Deus. Deixa que ela vai se acertar com Deus. A pessoa está lá zombando e criticando. Depois vai para a igreja, louvar e adorar a Deus. Diz que está louvando e adorando a Deus. Como assim? Se você fica reparando os outros. Se você fica pondo defeito nos outros. Então, você não está apto a ouvir a palavra que o Espírito Santo está dizendo, porque você está criticando o Espírito Santo. É Deus que dá a palavra, é Deus que dá. A palavra vem de Deus. Ou, Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Deus entregou essa palavra aqui. Amém! Dá glória a Deus. Porque se Deus quisesse, Ele daria uma palavra mais sofisticada, com mais ênfase. Mas não, Deus vem na simplicidade, Deus vem ver a sua humildade, ver o seu coração, ver como que você está. Como você está. Rapaz, agora lá, meu amigo Serginho, quando ele estava estudando, quando ele estava me falando essa mensagem, essa palavra, hoje ele é professor. Professor, professor, ele é professor. Rapaz, é casado, e casado tem um, dois, dois fios. Esqueci, é três fios, dois fios. Olha, já está aumentando, hein? Então, tem dois meninos, aí já está grande, né? Um tem quase que já 11 anos. Rapaz, olha para você ver. O menino já tem um fio de 11 anos. Parece que é 11 anos. Alguma coisa assim. Rapaz, eu não posso falar muito não, senão eu acabo falando coisa aqui com coisa, com coisa, com coisa, com coisa, com coisa, com coisa. Aí é isso aí. Então, falou. Ah!